Tem gol! O Edinho Canutama, número 8, cadê esse ô? Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, solta o gol! Gol! É do Varela! E foi dele, Frank, do Netinho, camisa número 7, desencantou o menino, rapaz. Netinho, número 7, é o nome da fera! Alzoita, resultado bom, vai chegando ali a equipe do Motoclube, no bate e rebate, a bola bateu ali no jogador, que é o número 10, é o Alain Patrick, olha o gol! Gol! É do Motoclube! E o gol foi dele, na briga, no bate e rebate, Alain Patrick, número 10! Agora tá tudo igual em Boa Vista, Roraima! Um, para o Baré! Um, número 2, né, o Gleicinho, da equipe do Papão do Norte, vai fazer a cobrança, levantou na área, dominou no peito, girou ali, trabalhou o Henrique, bateu o gol! Gol! É do Motoclube! E assina o nome dele, e assina o nome dele, aos 40 minutos! O cara de peixinho nela, já era, esperou cair no pé, deu tempo pro zagueirão se arrumar e atravessar na frente, olha o Cacau cadenciando o jogo ali, mas o Canutama já tocou aqui agora com o número 16, que é o... Petinho! O número 16, que é o Petinho, a Petinho, olha o gol! Gol! É do Baranha! E foi dele, número 9! É do Baranha!